Me dá uma grandeza, o meu Salvador, que para mim entrou. Mesquitos, tem jogando em amor, de minha ser me perdoou. Rede-me, amor, seu grande favor, minha alma louva a Deus. Com seu sangue precioso, o Redentor, adoro os pecados meus. Forte entre os servidos me conceder, Jesus, o meu Salvador. Venha a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo louco, eterno meu coração, com seu eterno poder. E as trevas do mal também dissipou, agora eu posso ouvir. Amém. 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 Felicidade em Cristo viveu, pois vou a gritar em você.